Olá, irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Nós estamos iniciando mais um programa Com Fé Venceremos aqui na TV Evangelizar. Meu nome é Marcelo e semanalmente nós estamos aqui rezando, meditando neste tempo todo especial. É importante sempre nós voltarmos para a palavra, nós já estamos finalizando no mês de setembro e nós vemos que ao longo desse tempo que nós vivenciamos, o tempo da pandemia e é dali que surgiu também esse programa Com Fé Venceremos porque nós vamos sair vitoriosos desse momento difícil. Neste tempo nós percebemos como a palavra foi importante e está sendo importante. E eu gostaria de hoje fazer um exercício junto com vocês para que nós pudéssemos aprender um pouquinho mais sobre a palavra, mas acima de tudo rezar com a palavra, ouvir o que Deus nos fala. Por isso nós vamos hoje no programa, tendo em conta tudo aquilo que a palavra fez e continua fazendo em nossa vida, nós vamos fazer um exercício de leitura orante da palavra de Deus. De uma forma bem simples, onde você pode fazer aí na sua casa com qualquer um dos textos que você pegar aí na Sagrada Escritura. Então você que medita o Evangelho diariamente, você que acompanha as leituras na missa, você pode fazer esse método de leitura orante aí na sua casa, sozinho. E você vai ver como é bom rezar com a palavra de Deus. Primeiramente, e antes de qualquer coisa, nós precisamos preparar o nosso coração, preparar a nossa vida para aquele momento que nós vamos realizar, aquele momento da nossa vida, esse acontecimento. Na liturgia, na missa, nós dizemos que é muito importante a preparação remota. Preparação remota é aquela preparação logo antes da celebração, antes da missa. Então, por exemplo, assim, 15 minutos antes da missa, a gente já chega lá na igreja, já reza, já vai se preparando para viver aquele momento da celebração. Com a leitura orante não é diferente. Você precisa também se preparar para que você possa rezar bem com a palavra de Deus. Então, anote aí se você quiser, se não depois você acompanha novamente esse vídeo. Ele vai ficar disponível também nas redes sociais da TV Evangelizar, aí no YouTube também, tá bom? Primeira coisa, procure um lugar onde você consiga rezar. Um lugar de silêncio. Prepare o ambiente. Ah, eu consigo rezar bem quando eu estou no meu quarto. Ótimo. Ah, eu consigo rezar bem quando eu estou na sala da minha casa. Enfim, você vai criar o ambiente. Se você quiser acender uma vela, porque o símbolo também é importante, a luz. Baixar a luz, né? Se você tem a luz da casa, se você quer colocar só um ponto de luz, assim, para ficar um breu, né? Ficar assim, mais escurinho. Se você quiser colocar um fundo musical, quanto ao fundo musical, é assim, procure colocar músicas que não têm letra, tá? Então, é uma música na qual não existe letra. Ah, só um piano que toca, um som do mar, um som da natureza, assim, tá? Para não te distrair no momento da oração. Preparado o ambiente, prepare-se. Você precisa estar preparado também. Então, onde você vai se sentar? Ou se você vai se colocar de joelhos? De que forma você vai se colocar de joelhos? Procure não provocar dor no seu corpo, porque a dor distrai a oração. Ah, eu acompanho todo o tempo de joelhos. Aí o joelho começa a doer, e aí você fica prestando atenção na dor do joelho, ao invés de prestar atenção na oração. Outra coisa, calçados. Os calçados, os pés precisam ser leves. Se você tiver um tapete para colocar o pé em cima e ficar descalço, melhor ainda. Então, prepare-se. O lugar onde você vai se sentar, que seja um lugar confortável. Procure deixar também a sua coluna alinhada, porque se você começa a rezar já curvado, você não vai conseguir rezar por muito tempo, porque logo começa a doer as costas. E aí, aquilo que nós dizíamos antes, você acaba se distraindo na oração. Então, sente-se numa postura confortável, alinhe bem a coluna, as suas pernas da mesma forma, calce bem os pés no chão, a planta do pé toda colocada no chão, alinhe-se. E aí você vai fazer um exercício de respiração para ir também desacelerando. Se você conseguir desacelerar, você vai ver que você também vai conseguir rezar melhor. Se você está ofegante, se você está cansado, você não consegue rezar melhor. Você não consegue rezar bem. Então, procure primeiro controlar a sua respiração. De que forma? Inspire pelo nariz, expire pela boca. Então, encha bem os pulmões de ar e solte. E sempre que você encher o pulmão de ar, pense em coisas positivas, coisas boas. E sempre que você soltar o ar, coloque para fora aquilo que está te atrapalhando também, os maus pensamentos, os maus sentimentos. Fazendo isso, nós estamos prontos para iniciar a leitura orante. Veja que esse primeiro passo, ele é fundamental. Porque se nós iniciamos mal, nós não vamos conseguir rezar bem. Então, crie o ambiente, concentre-se, está bem sentado, está calmo. E agora, já você pode escolher o seu texto. Nós também já escolhemos um texto para fazer esse exercício, junto com você, para que você possa aprender a fazer essa leitura orante. O texto que nós escolhemos para a leitura orante, para você aprender a fazer essa leitura orante da Palavra de Deus, é retirado do Evangelista Lucas, capítulo 8, versículos 4 ao 8. É o texto que fala da parábola do semeador. Nesse segundo passo, nós lemos o texto. Paramos um pouco, você pode daí releer o texto e assim nós vamos caminhando. Está legal? Vamos ler o texto juntos. Ajuntou-se uma grande multidão e de todas as cidades iam até Jesus. Então, ele contou uma parábola. O semeador saiu a semear. Ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho e foi pisada. E os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre as pedras. Brotou, mas secou por falta de umidade. Outra parte caiu entre os espinhos e, crescendo, ao mesmo tempo, os espinhos a sufocaram. Ainda outra parte caiu em terra boa. Brotou e deu frutos até cem por um. Depois de dizer isso, ele exclamou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Agora você leu o texto. Você para dois, três minutinhos. Você não precisa marcar esse tempo no relógio, para que você não se desconcentre. Procure resgatar esse texto que foi lido da sua memória. O que você lembra do texto? O que você lembra daquilo que foi lido? Dois a três minutos. Depois, você pode reler o texto novamente. Fica mais dois a três minutos em silêncio novamente. E aí você vai para um terceiro passo. O que Deus está falando para você? Isso é importante você anotar. Terceiro passo. O que Deus está falando para você? Nessa leitura que foi lida. E aí você começa a se colocar nessa posição de ouvinte da palavra. Agora, escuta, Deus que está te falando. Como se Jesus estivesse contando essa parábola só para você. O que ele está querendo te dizer? E aí você vai lembrar o semeador que sai para semear. E aí você lembra que em uma das ocasiões o semeador semeou e as sementes caíram à beira do caminho. e ali vieram os pássaros, o céu e comeram aquelas sementes. Em outra ocasião as sementes caíram numa terra muito seca e esta semente ela até brotou mas ela não conseguiu criar raízes porque queimou com o calor do sol. e outras sementes caíram entre espinheiros todo cresceu junto mas os espinhos sufocaram e em outra parte foi semeada em terra boa e essa produziu muito fruto. Jesus está falando da palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus e esta semente é semeada nos nossos corações e cada reação do coração é diferente mas não é uma reação isolada nós podemos ter essa reação ao longo do mesmo dia no início de um dia um tipo de reação depois outro depois outro depois outro Deus que está contando esta parábola para nós Deus que está semeando agora a palavra e nós acolhemos o nosso coração e no nosso coração nós temos estas quatro realidades de terrenos onde a semente cai e aí você para um pouquinho e começa a pensar em quais das situações o meu coração é como esta semente que cai à beira do caminho em qual situação o meu coração é esta terra seca onde até a semente brota mas ela não consegue criar raiz em quais situações eu misturo a palavra de Deus com outras coisas outros afazeres e aí eu misturo a meditação da palavra de Deus com o meu celular com o meu computador com mensagens que chegam com televisão com rádio com música e enfim e aí fazemos uma salada e o que que acontece a palavra de Deus fica sufocada e em quais situações o meu coração é esta terra boa que produz fruto e aí você para tudo faz a sua meditação pessoal depois de um tempo dois, três minutos a quarta parte o que você tem a dizer para Deus anote aí também quarta parte o que você tem a dizer para Deus e aí da mesma forma a partir daquilo que você ouviu você vai conversar com Deus de que forma você pode conversar com Deus através de uma oração você pode fazer a oração dizendo Senhor Deus antes de mais nada eu quero pedir perdão por tantas e tantas vezes não ser essa pessoa que produz fruto quando ouve a palavra eu quero pedir perdão a Deus por todas as vezes que eu sufoquei a palavra de Deus prejudicando a minha oração usando de outros meios estando desconcentrado com o celular na mão com o computador com a televisão ligada ouvindo músicas e assim você vai fazendo uma oração daquilo que brota do seu coração ou você pode fazer também em forma de prece Senhor Deus auxilia-me para que eu possa ser verdadeiramente alguém que semeie a palavra no coração das pessoas Senhor Deus ajuda-me para que eu possa testemunhar a palavra que eu ouvi hoje dentro da minha casa agindo de uma forma mais bacana com os meus filhos respeitando minha esposa ou meu esposo e assim você pode fazer a sua oração através de prece enfim a forma que você encontrar para falar com Deus é válida mas de uma forma orante saiba você está fazendo oração ou você faz a oração ou você faz a sua prece a sua súplica e vá pensando naquilo que acontece quando você recebe a palavra de Deus e é assim que nós fazemos a oração dessa leitura orante da palavra de Deus você conseguiu anotar os passos primeiro passo prepare o ambiente e concentre-se segundo leia a palavra de Deus fique um instante em silêncio releia novamente terceiro passo o que Deus fala para você através do texto quarto passo o que você quer falar para Deus e o que você precisa falar para Deus e assim fique mais um instante em silêncio e pode finalizar a sua oração é uma forma muito simples mas que melhora muito a nossa oração sobretudo com a palavra de Deus sabendo do benefício que a palavra de Deus traz para a nossa vida porque é o próprio Deus que fala conosco a Bíblia contém a palavra de Deus e como nós estamos já no finalzinho desse mês da Bíblia nós possamos aprender a rezar com a Bíblia e fazer com que a Bíblia faça parte do nosso dia a dia quero agradecer a cada um de vocês que acompanhou o programa de hoje e fico muito feliz de ter a sua companhia vamos sempre rezar juntos vamos evangelizar porque evangelizar é preciso Música Música